Aos 54 anos, o humorista morreu vítima de câncer. O humorista Marcelo Pianco morreu neste domingo, dia 22 de março, em João Pessoa. O paraibano, de 54 anos, fazia tratamento de um câncer no fígado no Hospital Napoleão Laureano, na capital. Pianco havia se internado na terça-feira após ir para uma sessão de quimioterapia. De acordo com os familiares, além do tumor no fígado, ele apresentou metástase no pulmão. Marcelo Fábio Montenegro Bento de Souza Pianco descobriu que estava com câncer no final de 2019. Ele é natural do município de Pianco, se mudou para João Pessoa para estudar em 1976. Era formada em engenharia e trabalhou em parceria com artistas variados. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, deixem o like e até a próxima notícia.